tá pegando que é isso rapaz tá aí emerson da saída doce daí mesmo lá eu te sou miúdinho só miúdinho só miúdinho só miúdinho só miúdinho só ai tessia e tipo de cadascada aqui você ficar e você ficar viúva ó minha família linda é meu tio blinho é quem foi comprar batata palha aqui ó magnífico estrogonofe porque botou o milho no estrogonofe tessia estrogonofe é meu quem fez sou eu que comprou foi eu não vai fazer não né Oi não o pé eu te falo logo que a quinta-feira meu presente já e aí já esquecei de mostrar vocês tem um amigo meu que ele era da igreja saiu da igreja e aí eu fiz um desafio com ele e ele aceitou andar de cuequinha na bunda aqui no meu bairro aqui pela volta no final de linha mostra você no próximo episódio eu fui eu fui cagar meu pai caga de porta aberta eu pintando no meu pai cagar meu pai eu tava cagando ele caga de porta ele caga de porta aberta pro povo o povo seguiu o feio da bosta dele caga ele tá cagando ele tá tá fazendo cocô né a gente que delícia de cocô tô fazendo viu acho que eu tô cagando aqui umas três que de cocô eu tô cagando eu tô obrando agora eu tô fazendo tudo e eu tô tô querendo cagar gente acho que ontem eu não caguei por isso tão gostoso hoje quem aí eu fiquei falei assim ninguém não tô sentindo o queiro não foi de futebol mas eu tô fazendo o queiro não vai ficar tudo fresquinho a sua documentária é é hoje minha vida eu aí quando foi a noite de manhã foi lá e aí tá tudo com diarreia foi lá e aí eu tô quando do quarto e aí tá um quarto e aí casou no quarto? ai, ele pegando com os bichegos ai, eu cantava eu vou do ele saiu melando tudo eu não sabia se eu limpar você xingava minha filha eu conheci com uma passando mal levantei, fui pro banheiro já fui duas, eu já fui três é, meu amor, Pedro eu vou até botar vou botar no Instagram vou botar agora vou botar agora, é mesmo lembrou, vou botar agora, gente